Olá, olá meus amigos! Hoje estamos aqui para apresentar mais uma receitinha bem simples de fazer. Vou estar com vocês um fular de Páscoa de chocolate. Espero que vocês gostem da nossa receitinha. Se inscrevam no nosso canal, dêem um likezinho e vamos dar início então à nossa receitinha bem gostosa. Espero que vocês curtam. Então, bora lá! Ora, para a nossa receitinha vamos colocar na nossa máquina para amassar ou, então, podemos amassar à mão ou então na máquina. Então vamos colocar primeiramente o fermento padeiro, aquele fermentozinho para fazer o pão, 25 gramas, normalmente vem em cubinhos, 25 gramas. Vamos colocar leite, um pouquinho de leite para desfazer o fermento padeiro, leite morno. Vamos desfazer o fermento, umas varinhas. Vamos colocar 100 gramas de manteiga ou margarina. Vamos colocar 500 gramas de farinha. 500 gramas de farinha. Vamos começar por bater. Vamos colocar o restante leite, 150 ml de leite morno. 150 ml de leite morno. Temos 3 ovos inteiros. 3 ovos inteiros. Temos 100 gramas de chocolate picado, uma tabuleta de chocolate de 100 gramas. Picamos com uma faca. Vamos colocar também canela. Vamos colocar uma colher de canela. Uma colher de chá de canela. Vamos colocar também um pouquinho de erva doce. Uma colher de chá de erva doce. 100 gramas de açúcar. Uma pitada de sal. Uma colher de sopa de vinho do porto. E vamos deixar amassar até que despegue da nossa máquina ou despegue da nossa mão. Vamos colocar a nossa massa numa vasilha. Vamos tapar com um pano. Deixar-o levedar. E em seguida vamos colocar no forno a 180 graus. Agora só que o nosso folarzinho de chocolate. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. E até uma próxima oportunidade. Deixar-o levedo.